Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vocês vão redor a minha cara? Que tá uma merda, que eu não me reboquei toda pra maquiar pra vocês? Preciso só um batomzinho pra falar que eu tô... Botei um brinco, me abuso do Naruto. Na verdade, é do Kakashi. Bom, pra poder gravar um vídeo pra vocês que eu tô querendo fazer há muito, faz muito tempo, né? E assim, eu sou ansiosa, né? Eu tava limpando a casa, eu vou chamar na casa e falei eu vou parar pra gravar, né? Porque eu não sei anotar e fazer depois quando eu tiver tempo, porque eu nunca tenho tempo, né? Mas enfim. Vim dar pra vocês sobre um vídeo que eu tava querendo fazer, pra gente poder compartilhar o nosso sofrimento junto, a gente que é lojista, que trabalha com comércio. Eu queria muito, gente, gravar um vídeo sobre coisas que acontecem na loja e que contando ninguém acredita. E a maioria a gente até tem embaixo isso. A gente tem câmera na loja. Mas eu acho muita falta de ética falar de cliente. Por mais que tenha ido só uma vez, feito um inferno da tua vida, te virado do avesso e nunca mais te piso na loja. Eu não gosto de falar sobre situações que eu já passei com clientes, eu querendo apanhar a perna aqui na minha banqueta, porque eu realmente acho falta de ética. E eu sei que quem trabalha com comércio vai acreditar no que eu falar também, sabe? No que eu contar. Porque existem várias situações, tipo... A pessoa entrar com o cachorro, o cachorro fazer coco na loja, a pessoa sair e deixar a merda do cachorro lá e limpar. Ou... Criança entrando comendo chocolate e limpando a mão no sofá branco. E a mãe achando bonitinho e tirando foto ainda. E deixando o sofá sujo e... Enfim, existem muitas. Mas eu não quero falar sobre isso. Vou falar hoje do que eu posso falar, que é o quê? De bandida, de ladra, de gente que merece tomar porrada até virar do avesso pra ver se vira gente, né? Essas pessoas eu posso falar. E, gente, como que eu queria gastar meu réu primário essas horas? Vocês imaginem só, se eu pego uma pessoa dessa que apronta na loja, viro na porrada, gasto no réu primário, quem vai ser doido pra fazer isso de novo? Falar? A Bianca virou uma na porrada ali. Quebrou os peixes toda a boca. Quem que vai fazer graça na loja de novo? Ninguém, né? A gente já passou por várias tentativas de furto na loja. A gente já pegou várias também. Eu não sei porquê, gente. Parece que Deus joga eu e minha mãe assim, ó. Puf, vai, vai ter uma tentativa de furto pra jogar a Marlene e a Bianca lá pra se pegarem pra passarem raiva. Elas vão passar raiva, sim, mas elas vão conseguir pegar e vão evitar o furto, né? Porque não é impressionante. A gente passa por todas. E eu queria contar isso pra vocês. Até pra vocês ficarem com uma alerta pra vocês, gente. Eu tô tentando contar de forma homorada. Mas... O doido já começa a ser rádio, ódio. Mas é pra ficar uma alerta pra vocês também. Bom, o caso mais recente, eu vou contar pra vocês que me acompanham no Instagram, viu? Foi na loja de tal cara, né? E o que que aconteceu? Já fica esse alerta, gente. Tava minha mãe, eu não estava nesse dia. Tava minha mãe e a menina que trabalha em tal cara, na loja. E aí entrou uma menina que costumava já ir na loja e que mora perto de tal cara. Numa localidade perto de tal cara. Ela entrou. E relato segundo a minha mãe, tá? Ela entrou e tava vendo o short pra experimentar. Só que a minha mãe achou ela já um pouco nervosa. Só tinha ela na loja no momento. A minha mãe achou ela um pouco nervosa, um pouco agitada, sono muito. E a minha mãe achou meio estranho. Se eu falava, se passou por alguma situação na rua, alguma coisa assim, né? Mas a minha mãe já ficou ligada dali, que ela tava um pouco nervosa. E aí ela foi experimentar uns shorts. Nisso, a minha mãe aproveitou. A minha mãe disse, ah, mas ela vem sempre aqui na loja e tal. Aproveitou pra ir comer na padaria de perto da loja. Porque a loja tava tranquila, mas depois daquele horário, a loja costuma ter o movimento. A gente sabe que tem sempre o dia mais certo de venda ou o horário mais certo que da gente. Então, a minha mãe foi na padaria e deixou a menina atendendo. A menina está o cara atendendo. Essa cliente lá da cachorra. O que ela fez? O resumo da história pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Ela pegou um short da loja, ela entrou no provador, ela arrancou a etiqueta e saiu do provador com o short da loja e deixou o dela, que estava fedendo horrores podre. Largou lá na loja o dela, que estava usando, e saiu com o short novo da loja. E quando a minha mãe me falou, até fazendo uma pausa aqui, eu falei, é da marca Pilili, ele é tamanho 44, ele é o Dins Claro, ele é da Remessa Nova. Eu acho que algumas donas de loja vão se identificar, eu, gente, esse menino fica apavorado. Eu entro na loja e faço assim, vender obras amarelas. Eu sei tudo o que sai da prateleira, eu sei tudo o que vendeu no dia, eu sei tudo o que eu tenho na loja, eu falo pra vocês hoje quantas bolsas rosas eu tenho em cada loja, quantas bolsas brancas eu tenho em cada loja. Eu sei tudo, porque eu compro, eu etiqueto, eu coloco, eu organizo e eu tenho uma memória muito boa. Deus abençoou pelo menos na memória. Então, agora na paciência, não é, gente? Esqueceu, tirou da paciência e jogou na memória. Mas, então, eu sabia que era o short tal, 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 tal. E, por que a mamãe descobriu o que aconteceu? Porque ela pegou e saiu da loja e foi embora. Mas a minha mãe estava na padaria e a bonita tinha estacionado a moto na frente da padaria. E a mamãe percebeu que ela havia entrado com o short mais escuro e estava sentando na moto. A primeira coisa que a mamãe reparou foi assim, ah, a fulana saiu da loja, mas ela não comprou porque ela não está com a sacola da loja. Ela reparou que ela não estava com a embalagem da loja, então que ela não havia comprado. Só que a mamãe reparou que o short que ela estava usando era mais claro do que ela havia entrado. Na hora que a mamãe... Porque o primeiro pensamento dela foi tipo, ah, não comprou. Não fechou a venda. Não está com a embalagem. Depois a mamãe olhou para o short, percebeu que era mais claro e ela viu porque justamente esse short eu havia experimentado ele para ver se dava certo em mim, para ver se eu ficava. Então, é um short que marcou a gente. Então, igual a moça que falou mal da blusa rosa, que a mamãe estava usando rosa, a gente ofereceu rosa lá em Padua. E aí ela foi e tentou roubar justamente a blusa rosa, sendo que a gente já tinha. Ela havia alertado a gente falando, ah, eu não gosto de rosa. Aí pegou uma blusa rosa, fez metade, achou estranha e quando ela tentou furtar justamente essa bolsa, que essa bolsa sumiu no provador, entendeu? Esse caso também é ótimo. Mas, então, minha mãe percebeu, minha mãe voltou correndo, só pegou a moto, saiu, minha mãe voltou correndo para a loja. Na hora que a mamãe entra no provador que ela estava experimentando, ela achou esse short dela, da cachorra, lá no provador e ela, então, saiu com o short da loja. Tá? É... Então... Eu fico bufando. O que que a gente fez? Na hora que a mamãe me ligou, falou lá, fulano de tal, entrou, comprou, que a gente sabe quem que é a pessoa, assim. Nunca mais, engraçado que nunca mais eu vi a pessoa, né? É... Mas uma hora eu vou ver, porque mora perto, mora muito perto. Eu sei até onde mora. A pessoa faz isso, 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 assim, assado, falei, vamos até a casa dela para ver se ela vai estar, porque ela é dona de casa. Falei, às vezes está varrendo a frente da casa, alguma coisa, a gente pega ela com o short da loja, mas na hora a gente nem pegou se foi assim, ah, na delegacia de primeiro, alguma coisa, não. É... A gente puxou, lógico, a imagem da câmera para, né, confirmar a situação toda. A gente primeiro falou, vamos, pegamos o Adria, eu estava sozinha com o Adria em casa esses dias, botamos o Adria no carro, foi a minha mãe, na casa dela, para ver se a gente pegava ela com o short ali pela frente, andando, alguma coisa, ou se ela não tivesse chegado. Então a gente ia ficar ali perto na rua para ver se ela chegasse, porque a gente estava com muito ódio, a gente estava com muito ódio, a gente queria pegar a situação, entendeu? E graças a Deus não pegamos, porque não ia dar bom. A gente estava com muito ódio, porque esse short, ele, assim, eu poderia ter ficado com ele, é... E não, eu deixei para vender. E aí vem uma vagabunda pegar um negócio, a vagabunda não sabe o que é ficar 12 horas dentro do ônibus, andar durante mais 12 horas, arrastar peso, entendeu? Não sabe, assim, o que é passar fome, passar frio, ficar com vontade no banheiro, não poder ir, porque está arrastando um saco pesado, ficar longe do filho 2 dias, toda semana, a vagabunda não sabe o que é isso. Então, a gente ficou com muita raiva dela ter roubado. Mas, enfim, o short continua na loja, tá? E é o que eu falei para vocês, uma hora a gente vai encontrar com ela. E é isso, foi isso que aconteceu, foi assim que conseguiram furtar a loja, tá? Ela estava sempre muito nervosa, pegava sempre as peças muito parecidas com o que ela já estava usando, geralmente o cliente quer coisa diferente, não quer igual ao que está usando. Entendeu? Então, a gente já estava percebendo e às vezes ela já estava tentando furtar e não estava conseguindo, né? Mas é isso, fico de alerta para vocês e vamos ver no que isso vai dar.